O que é perímetro? Tá, então isso aqui é muito fácil. O perímetro desse triângulo, vocês estão vendo o triângulo? É a soma 4 mais 5,5, que é igual a 11,5. Concorda? Só isso. E um quadrado? 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Não preciso escrever a soma. Eu posso escrever 4 vezes 2,5, que vocês entendem? Porque tem 4 lados de 2,5. Então, 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, 4 vezes 2,5 é 10 centímetros. Perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro é o contorno. É a soma dos lados. Isso aqui tem lado? Não. Então, o perímetro é o contorno. Perímetro é se eu colar um barbante aqui em cima, para medir o perímetro disso aqui. Ah, mas como é que você vai ensinar a medir o perímetro disso? Não. Só com o barbante mesmo. Tá. Hã? É, não, mas não tem muito jeito de medir aquilo lá. É só com o barbante mesmo. Tem jeito sim, só que você usar uma matemática muito avançada. O barbante é mais simples. Concorda que esse aqui mede 2,5, aqui também mede 2,5? Esse aqui mede 4,5, aqui também mede 4,5? Quando é retângulo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar 2,5 com 4,5 e não tem duas vezes isso e multiplicar por 2. Eu posso somar esse com esse, vezes 2. 2,5 com 4,6 é 7, vezes 2, 14. Tem professor que põe a seguinte fórmula. Aqui é base, altura. Aqui é base. Perímetro é 2 vezes mais altura. Aqui é base mais altura, base mais altura. Tem professor que põe essa fórmula. É só somar os 2, vezes 2. Então, perímetro é 2 vezes base mais altura. E aqui? Todos os lados medem 2. Como é que eu faço perímetro? 6 vezes 2, que é 12 centímetros. Deu que entender o que é perímetro? Mamão com açúcar, né? Então, vamos lá. Esse é legal. Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular com 400 metros de comprimento e 90 de largura? Vamos desenhar esse terreno. Aqui tem 400 metros de comprimento. E aqui tem 90 de largura. E quer cercar esse negócio aqui. E a cerca vai ter 5 voltas de arame. Então, a cerca dele aqui é a cerca. Aqui tem o moirão. Aqui tem o moirão. E a cerca dele tem 1, 2, 3, 4, 5. E tem a zarame farpata. Só porque eu vou atingir já. Hã? Deixa dois aí, dois quartinhos. Quartinho? É. Ele tem certeza. Fica assim. Não, é cercônico. Aí, o que eu vou ter que fazer? Não é achar o perímetro e multiplicar por 5? Perímetro aqui é 400 mais 90 vezes 5. Concorda? Não, vezes 2. Então, vai dar 490 vezes 2. É 900 perímetros do... Só que eu não vou pôr 5 arame farpato. Então, 980. 4 e 9 metros. Ele vai pôr. 4. Entendeu esse problema? Bem simples, não é? Concorda que é simples? Agora, olha que legal essa questão. O perímetro do retângulo é 480. Se nesse retângulo o comprimento da medida é o triplo, a largura e o quanto médio dos lados. Ou, ah, tá, a gente já fez um desse, vamos fazer de novo. Eu não sei as medidas. Ou seja, o comprimento é 3x e aqui é x. Equação de novo. Aqui, então, é 3x também e aqui é x. Ou seja, o perímetro é 8x, concorda? 3 mais 3 mais 1 mais 1, 8. Isso, 8x é 480. Então, x é igual a 480 por 8. Você está parando que é uma mesma questão que serve para duas matérias? Eu tirei de dois livros diferentes. Então, aqui mede 60. E aqui mede 3 vezes 60, 180. Então, os lados. Qual? Ah, vou. Fala. Vocês estão desenhando? Não, eu não estou desenhando. E vocês deixam o cara falando só assim? Não, não, não. Vai lá ficar com ele. Vai lá o seu também, Tiago. Vamos lá. Eu vou pular e vamos... Ah, olha essa aqui, que boa. Ó, o trapézio representado abaixo tem 30 centímetros de perímetro. Eu quero saber a medida dos lados não paralelos. Ou seja, eu quero saber essa medida e essa aqui. Qual que é o perímetro? Então, eu tenho que fazer a equação. Soma tudo. x mais 2, mais 8, mais x, mais 10, dá quanto? 30. Calculo o valor de x e... Bom, tudo que é x primeiro membro, x mais x, o que não é espaço para o outro membro. Menos 10, menos 2, menos x, 2x. 30, menos 10, 20. Menos 2, 18. Menos 8, 10. Então, concordo que o x é 5? Então, quanto que mede os lados não paralelos? Aqui mede 5. Aqui mede 7. Então, resposta 5 e 7. Tá certo? Eu pulei algumas. Porque é uma questão de treino. Treinar e quem tiver dúvida de estar aqui na sala, também reassista o vídeo. Se você está em dúvida, é só voltar e ver de novo, volto e ver de novo, volto e ver de novo. Digo. Porque o número do x mais 2 deu 7. Não, não deu 7. Ah, deu. Porque o x não vale 5? x mais 2 não é 5? 5 mais 2? 7. Tá? Aí deu 7. Qualquer coisa você me fala. Olha o outro aqui. Esse é mais legal ainda. Agora, está dizendo que o perímetro desse triângulo aqui é 502. Eu quero saber a medida do lado AB. Qual é o problema aqui? Não tem o lado AB. Então, vamos inventar. A, B, C. Certo? Então, vamos lá. O perímetro é 502. Então, x menos 7, mais 3x mais 3, mais 2x mais 1, é 2. Vamos ver essa equação. Hã? Agora, isso. Eu coloco tudo lá. O menos 7 vira mais 4. Mais 4 vira menos 4. Mais 1 vira... Aqui vai dar 6x. E aqui vai dar 500... 7 menos 4 é 3, menos 1, 2. Então, dá 504. Essa conta aqui. Eu fiz primeiro, olha. Eu fiz isso aqui primeiro. 7 menos 4, menos 1, dá quanto? 7 menos 4. 3 menos 1, 2. Então, ali deu 504. Então, x é igual a 504 por 6, que eu não sei. Vamos fazer aqui. Não sei. Não gosto, porque eu não sei de cor. Entendo que as pessoas não gostam de matemática. Porque elas têm que fazer conta. Eu decoro. O x vale 84. 8 menos 4. Tem uma lâmina ali. Hã? Tem uma lâmina. Lâmina? É. Por quê? Na primeira x, eu vou colocar uma lâmina. Hã? Não, na primeira x, eu vou colocar uma lâmina. Ah, tá. Uma lâmina. Tá. Agora, olha aqui. Eu quero saber o AB. Então, o AB é 3x mais 4. Então, 3 vezes 84, mais 4. Aqui, Cauã. Aqui, eu disse que o x é 84. Mas eu quero saber esse valor de x. Tem que substituir ele, ó. 3 é 84, mais 4. Expressão numérica. Aqui dá 252, mais 4. O lado AB é 256. Tá. Essa questão é um pouco mais difícil. Mas não é tanto. Vocês viram que usou equação. Quem não assistiu a equação, assista o primeiro vídeo. É, olha isso aqui. Um quadrado tem 15 centímetros de lado. Qual que é o perímetro? Concorda que o quadrado tem 4 lados iguais? Todos os lados não tem lado 15? Então, o perímetro é 4 vezes 15. Quanto que é 4 vezes 15? Easy, né? Facinho. Facinho. Você concorda que o triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais? O triângulo equilátero tem 4,2 centímetros de lado. Que conta que eu faço um tremo aqui, porque é uma questão antiga. É, desculpa, o tremo, tá? É equilátero, né? Qual o perímetro aqui? Não é 3 vezes 4,2? Isso, 12,6 centímetros é o perímetro. Tá? Eu vou pular esse. Ó. Quanto é o hexágono? Então, concorda que é só fazer 6 vezes 6? 36. Nem precisa desenhar o hexágono. O hexágono regular é uma coisa assim. Faz de conta. 6, 6, 6. Não, é 36. Tá? Ah, o que que é um losano? Então, 4 vezes 4,8. Losano tem 4 lados iguais. Losano é a figura assim, só que os 4 lados são iguais. Mas, é, o negócio da bandeira do Brasil, 4 vezes 4,8, 19,2 metros. Tá? Precisa contar rápido, mas vocês entenderam. Tá, vamos pular o perímetro do retângulo que já falei. Tem que pular tudo. É, vou desculpar isso aqui também. É, depois eu falo. O que que é raio... O que que é raio e o que que é diâmetro? Ó. Isso aqui é uma circunferência. Faz de conta. Isso, o raio, é do centro até a borda. Eu estudei no Podemos P. E isso daqui, é o diâmetro. Você concorda que o diâmetro é o dobro do raio? Não é uma piadinha boba. O que que é duas vezes pior do que cair um raio na cabeça? Cair um diâmetro. Diâmetro é duas vezes o raio. Pior do que cair um raio na cabeça, cair um diâmetro. Então veja. Se o raio mede 5... Quanto que mede o diâmetro se o raio mede 5? Raio mede 5, quanto que mede o diâmetro? 10. Se o raio mede 2,5, só um minuto, quanto que mede o diâmetro? Se o raio mede 3,2, quanto que mede o diâmetro? 6. O diâmetro é o dobro do raio. Fala, Bruno. O diâmetro não cai duas vezes no mesmo lugar. Agora veja. Agora ao contrário. Se o diâmetro é 12, quanto que é o raio? 6. Se o diâmetro é 9, quanto que é o raio? 4,5. 4,5. Metade. Se o diâmetro é 4,8, quanto que é o raio? O diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro é o dobro do raio. 2,5. 2,4. 2,5. Americano. 2,5. Anti-C. 3,5. 4,5. Iri. 4,5. É, o pi é 3,14 aproximadamente. Então aqui vamos fazer 2 vezes o pi vezes o raio. Então 2 é 3,14. É 1,5. Essa conta de vezes que é chata, eu vou fazer na... Vou assim, vou fazer o que quero, tá? O Bruno é importante aqui, certo? Olha lá. Eu vou fazer 2 vezes 3,14 vezes 1,5. Então olha lá. 2 vezes 3,14 vezes 1,5. Vai dar 9,42. Só que esse valor não é exato. O pi não vale 3,14. Vou mostrar quanto que vai vocês. Só aqui na calcula científica. Cálcula científica. O pi só aqui. Aqui acho que cabe pouco mais. O pi é esse aqui. Olha o pi. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9. Tem gente que decora mais de mil casos do pi. É, não tem utilidade. Certo? Não acertou. Então isso é o pi. É porque o pi não é exato. Isso é o valor da divisão da circunferência pelo diâmetro. É o pi. Só que eu ponho 3,14. Tá bom demais. Pra eu não colocar o valor aproximado, eu pinte. Atenção que isso é importante. 2 vai. Eu deixo o pi. Pi vezes 1 e faço a 1,5. Mais 1,5. Então aqui é 3. É a conferência média de triâmetro. Então comprimenda-se. É 3. Tá assim. Posso fazer 2 vezes 28 ou 1 vezes 1. Circunferência. Não entendi. Pra que a plaquinha de verde é só o pi? Pra que a plaquinha de verde é só o pi? Não entendi. Alguma casa com a ordem nação pi. Ah, pode ser. Tem um monte de coisa que eu falo do pi. Por exemplo, o... Conhece a do índio? Um índio chega lá. Eu também. Que não é. Chega assim. Tem um índio. Tá? Meu índio. É um esterótipo de índio. Aí uma pessoa comum chega lá. Aí chega um palito. Fala assim. O índio dá uma vez. Ah, nossa. Oi, Tupi. Oi, Tupi. Oi, Tupi. Aí o Tupi não responde. Aí a pessoa insiste e fala o seguinte. Dezoito, Tupi. Dezoito, Tupi. É bobagem isso. Hã? Dezoito, Tupi. Ah. Ele foi vazio. Pipi. Tem também uma aula aqui. Dois pi raio. Dois pi. É. Vamos lá. Olha aqui. É muito comum uma historinha assim. O raio do comprimento mede dois. Calcule o seu comprimento. Então o comprimento é dois pi R. Então o comprimento é dois vezes três vezes. Vai dar o número de quatro vezes três, quatorze. Como é que apaga isso? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Nossa. É porque tá travando o computador. Não sei o que tá acontecendo. Vezes três vírgula quatorze. Quatorze. Vai dar setenta e treinta e seis. E como é que calcula o raio da circunferência? Tá? Mas vocês falam que é isso. Agora olha que legal. O comprimento é dois vírgula quatorze. Presta atenção. Acorda que circunferência é dois. Aqui. Eu sei que a resposta dá doze e meio. Então dois vezes três vírgula quatorze. Vezes o raio. Eu conheço. Vai dar doze vírgula quatorze. Então eu tenho a equação. Vinte e oito. Raio. Vinte e seis. Seis vírgula vinte e dois. Vinte e seis. Tá na cara. Dois. Vezes dois. Então o raio mede dois centímetros. Diâmetro? Diâmetro então se o raio é dois. Se o raio é dois, o diâmetro é quatro. Concorda? Entenderam que questão mais simples? Usou equação. Só que eu já fiz de cabeça. Tá? Vamos correr agora para a área. A área é a da figura. A área do retângulo. Esse tamanho diferente do perímetro. Quando eu quero o perímetro. Eu quero a área. A área é o tamanho desse retângulo. Dá para ver que essa área é maior que essa. Apesar que a figura não está em escala. Essa área. Como é que calcula essa área? Base vezes altura. Então eu só vou fazer quatro vezes dois e meio. Quanto que é quatro vezes dois e meio? A figura é dez centímetros. A figura e essa não estão em escala. Então essa figura aqui vai dar a mesma área. Qual que é a área aqui? Fica quanto? Deixem centímetros. Não estou não. Se estiver certinho. Certo? Então a área, Dimitri. Eu tenho quadrado. Centímetro. Quadrado. Tá certo? Deu para entender o que é área? Vamos continuar falando de área. Tá? Planeiro. Olha aqui. Um retângulo tem quinze centímetros de altura. Calculo a área. Tem quinze de baixa de altura. O que que eu faço? Quinto e vinte quadrado. Concorda comigo? Concorda comigo? Deu para entender isso? Só multiplicar. Bem simples. Olha essa aqui. Eu sei que a área é 2,1. Eu quero saber o comprimento. A área. Eu quero saber o comprimento. Se a largura mede 3,5. É. Vinte e um. Eu sei que a largura é 3,5. Que conta que eu faço? Não é base vezes a altura, que é 2,1. O comprimento vezes a largura é 2,1, então. Então, 3,5. O comprimento eu vou chamar de x. Vezes x. Concorda? 3,5 vezes quanto é 21? 3,5 mais 3,5 e 7. 3,5 vezes quando é 21? 7 vezes quando é 21? Então, 3,5 vezes quando é 21? 6. Então, o comprimento é 6 metros. A resposta. É só dividir 21 por 3,5. Para quem não sabe, dividir 21 por 3,5. Eu faço assim. Eu divido por 7 e acho a metade. Quanto que é 21? Acho o dobro. 21 dividido por 7 é 3,2. Tá. Quem não entendeu isso? Vamos fazer essa, isso é mais complicado. Isso aqui é bem difícil. Tá. Vamos entender. Eu quero saber quantos azulejos de 20 por 15 cabem numa parede. 6 por 3. Vamos achar a área da parede e a área do azulejo. A área da parede. A área da parede. A área da parede. 3,6 metros. Que é igual a 9 quadrados. A área do azulejo. É 20 vezes centímetros. 3 centímetros. Vocês viram um problema aqui? Para eu calcular isso aqui. É só dividir a área da parede. Dividindo pela área do azulejo. Mas a área da parede e a área do azulejo. Estão na mesma unidade de medida? Aqui está em metro e aqui está em centímetro. Então o que eu posso fazer? Tudo para metro ou para centímetro. Concorda? Só que um centímetro quadrado não é... Aliás, um metro quadrado não são 100 centímetros quadrados. Eu tenho que fazer isso antes. Eu tenho que transformar 3,6 em 360 centímetros. E eu tenho que transformar 3 metros em 300 centímetros. Olha o que vai dar aqui. 360 vezes 300 vai dar isso aqui. 36 vezes 3, 108. 3 zeros. 108 mil centímetros quadrados. Concorda? Por que eu errei? 36 vezes 3 não é 96. 108. Certo? Vocês perceberam que 10,8 metros quadrados é 108 mil centímetros quadrados. Mas cada azulejo não tem 300? Para saber o tanto de azulejo é só dividir 108 mil por 300. O que eu posso fazer? Cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Sobrou um zero ali. 108 por 3 é quanto? 36. Está aqui. 360 azulejos. Azulejos. Tem gente que faz diferente. Tem gente que faz diferente. 36 metros não é 360 centímetros? Vou fazer diferente de outra cor. Fazer um jeito diferente. Também funciona. Tem que pensar. Fazer esse tipo de exercício é fundamental. 3,6 não é 360 centímetros? Aqui não é 300? Tem gente que faz assim. 360 dividido por 20 é quanto? É 18. Então cabe 18 azulejos na parede de assim. Certo? Aí 300 dividido por 15 é quanto? Quanto que é 300 por 15? 20. 20. Quer dizer que cabe 20 azulejos aqui. Certo? Então só fazer 18 vezes 20. 360. Entenderam duas maneiras de fazer? Ah, Otávio. Mas como é que eu passo? Fazer de outra cor agora. Como é que eu passo para transformar 10,8 metros quadrados em 108 mil metros centímetros quadrados? Estou explicando rápido para quem está assistindo. Porque não dá tempo. Então depois qualquer dúvida, pergunta aí embaixo que eu respondo. Como é que eu passo metro quadrado para centímetro quadrado? Lembra do KH? Dá, se põe espaço, dor de cabeça mesmo? Se for metro, é normal eu vou pôr um número em cada linha. Então, se fosse 10,8 metros para centímetro, eu ponho aqui, 10,8 metros e para centímetro só completa um zero. Concorda? Então se fosse 10,8 metros para centímetro, dá 1080 centímetros. Concorda comigo? Mas, eu estou falando de centímetro quadrado e eu vi que não deu certo. Deu certo aqui? Não deu. Então, o que eu vou fazer se for metro quadrado? Presta atenção. Vou apagar isso aqui e eu vou pôr dois números por casa. Então, 10,8 metros fica aqui. 10,8 metros. Completo um zero. Zero, zero. Ficou 108 mil centímetros quadrados. Eu ponho duas casas em cada. Para quem não entendeu isso, não se preocupa. Tendo pesquisar na internet conversão. É o cagado, a dor de cabeça mesmo. Assiste o B1 na internet. Tem lá no canal aqui, tem na internet. Vamos passar para frente. Área do paralelograma. Estou falando rápido porque senão não dá tempo. Como é que eu calculo a área do paralelograma? Tem gente que olha esse bagaço aqui e fala, não sei. Mas, presta atenção. Se eu pegar essa parte aqui e cortar ela, eu cortei essa parte aqui e eu colar ela aqui, o que figura que virou? Cortei essa aqui. Não virou um retângulo? Então, é só fazer 4 vezes 2,5. A área aqui é 10 centímetros quadrados. Entenderam como é que eu faço a área do retângulo? Do paralelograma? 2 vezes 5 é quanto? Então, 10 centímetros quadrados. Entendeu como eu acho a área do paralelograma? Vamos passar para o próximo. Senão, não dá tempo. Depois eu volto fazendo o problema. Vou fazer um de cada só. Como é que eu acho a área do triângulo? Concordo que o triângulo é metade de um retângulo? Então, se é metade do retângulo, a área é só fazer 4 vezes 2. Só que eu divido por 2 depois. 4 vezes 2? Dividido por 2? Quem é esperto, corta esses dois e já tem 4 direto. 4 centímetros quadrados. Vou deixar isso aqui para gravar outro vídeo. Salvar, porque senão vai dar aquela meia meleca. Vamos pular os exercícios aqui. E vamos direto para a área... Cadê? Cadê meu filho? Peraí, acho que eu pulei alguém. Não, triângulo. Agora vamos para a área do losango. Ó. Losango. Você concorda que é metade de um retângulo? Concorda que é metade de um retângulo? Então, é só fazer... Esse vezes esse. 5 vezes 4. E dividido por 2. Entendeu como é que eu acho o retângulo? Os professores vão pôr a seguinte fórmula. Diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. 5 vezes 4, 20. Por 2, 10 centímetros quadrados. Isso aqui é diagonal maior, Dzão. Isso aqui é o Dzão. Isso aqui é o Dzinho. Vocês estão rindo por quê? Porque pode ser Tzão? Pode. Todo mundo sabe disso. Então, Dzão e Dzinho. Certo? Entenderam como é que faz a área do losango? Multiplica e divide por 2. Aqui. 4 vezes 3, dividido por 2 também. Vamos fazer a área do trapézio de circo. O trapézio, eu expliquei lá em Nova Resende de uma forma ótima. Eu não vou explicar o porquê. Vamos explicar o porquê. O que eu faço para achar a área do trapézio? Eu vou achar que número que está no meio de 4 e 6. Bem no meinho de 4 e 6. 5. 5 vezes 3. Acabou. É só fazer 4 mais 6, dividido por 2 e multiplicar por 3. Quanto que é 4 mais 6? Dividido por 2? 5. Deixa eu explicar com outro trapézio. Vou fazer deitado. Faz de conta que aqui é 10 e aqui é 20 e aqui é 10 também. Quanto que é 10 mais 20? Metade de 30. 15 vezes 10. 150. Eu expliquei tão bem isso em Nova Resende e não gravei. Certo? O professor de matemática, Ítalo, vai dar a seguinte fórmula. B mais B vezes altura. Ou, tem professor que vai fazer assim. As duas fórmulas são iguais. Tá? O Bzão é o quê? Base maior. O Bzinho, base menor e altura. Isso aqui usa muito em ciências também, tá? No nono ano. Bzão é a base maior. Bzinha é a base menor. Altura é isso aqui. Eu também estou pensando agora. Bzão é a base maior e o Bzão é a base maior. O Bzão é o que eu vou multiplicar. Beleza. Certo. Beleza. Filho maior e o pai dividido por 2. Agora, a área do círculo é bem legal. Não vou explicar o porquê. A área do círculo é PR ao quadrado. Ah, Otávio, 2PR. 2PR é comprimento. Eu quero saber o tanto de recheio que eu vou pôr. Não a borda de catupiry. Agora o recheio. Tem uma brincadeira que é o seguinte. Eu vou chamar o raio de Z. Então, a fórmula é PR ao quadrado? Pi, mas o R não é o Z? Então, Z vezes Z. Certo? Não é raio ao quadrado? É igual a área. Pizza. Certo? Bom, PR ao quadrado. O Pi é 3,14. Aproximadamente. E o raio é 2. Então, a área é igual a 3,14 vezes 4. Que vai dar 12,56 centímetros quadrados. É a área dessa balona. Ou, a área é igual a PR ao quadrado. A área é igual a Pi vezes 2 ao quadrado. A área é igual a 4 Pi. Centímetros quadrados. Eu estou pulando um para deixar para outra aula. Tá? Vamos pular. Vamos pular. Para a gente falar dos mais importantes. Senão, não vai dar tempo. Olha esse tipo de questão legal. Isso aqui é um plano cartesiano. Tá? Vocês já viram isso provavelmente em algum curso. Aqui é 3 e aqui é 7. Então, quanto que mede esse tamanho aqui? Do 3 até o 7? 4. E do 2 até o 10 é quanto? Então, como é que eu acho a área do retângulo? 4. Aqui eu não ponho centímetro quadrado, porque eu não tenho unidade. A área é 32. Tá? Então, a área no plano cartesiano é assim. Aqui, a mesma coisa. Aqui, a base aqui é 5. Concorda? Porque é do 2 até o 7. Do 3 até o 8 tem quanto? 5. Então, a área aqui é base vezes altura, 5 vezes 5, dividido por 2, 12 e meio. Tá? O outro vocês fazem aí? Tá? Não, vamos fazer. Daqui até é 5. Isso aqui é a base, concorda? E a altura é isso aqui. E tá virado. A altura é quanto? 8. Não tem nada, começa no zero. 8. Então, a área aqui é 8 vezes 5, base vezes altura, dividido por 2, 40 por 2, 20. Deu para entender a área disso aqui? Agora, vamos para o filé mignon, que é isso aqui. Eu quero achar a área dessa bagaça aqui. Olha que legal. Para eu achar a área disso aqui, isso aqui é o mapa do estado de São Paulo. Eu não consigo fazer se eu não decompor essa figura em figuras menores. Dividir em figuras menores. Fala. Dá ótima ideia. Olha a ideia dele, depois eu vou fazer. Eu vou pegar esse pedaço aqui, tirar daqui e pôr aqui. Isso que você pensou? E esse pedaço aqui, arrancar aqui e pôr aqui. Certo? E esse pedaço, arrancar aqui e pôr aqui. É isso que você pensou? Aí ficou um quadrado, 4 por 4. Fantástico a tua ideia, 16. 16 centímetros. Fantástico. Vou fazer de um outro jeito, que o Marcos Paulo e o Bruno... Vocês entenderam o que ele fez? E tirou esse pedaço, arrastou para lá. E tirou esse pedaço... Você pega aqueles dois pedaços, não é assim. Você pega aquele ali e põe ali, é pouco, e ele bate uma coisa. Sim, mas aqui deu um quadrado. Entendi. Olha, fantástica a ideia do Dimitro, sério. Agora, eu quero fazer de um jeito, que eu não pensei isso. Olha o que eu pensei. Eu pensei exatamente o que o Marcos Paulo e o Bruno estavam falando. Olha o que eles pensaram. Não tem dois trapézios aqui? Um de ponta cabeça e o outro. Aqui não é 6 e 2? Qual que é a média de 6 e 2? 2 mais 6 dividido por 2 é quanto? Vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Esse pedaço de cima mede 8. Esse pedaço de baixo não é igual? Então mede 8. Então a área é 8 mais 8, 16. Certo? Cheia a área de um trapézio mais a área de outro. Mas bem interessante a ideia do Cauã de cortar e montar uma bagaça nossa. Tá? Ok? Vamos fazer esse outro aqui. Como é que eu acho a área desse coisinho aqui? Desse prego? Qual que é a área desse pedaço aqui embaixo? Vou chamar de pedaço 1. 1v6, concorda? Que é 6. E a área 2 aqui? Eu sei que a altura é 2. E a base? Aqui não é 6? Aqui não é 2? Aqui não é 2? Então quanto que mede esse pedaço aqui? Tá desproporcional. Se aqui é 6, aqui é 2 e aqui é 2? Aqui mede 2 também, concorda? Ah, o Otávio não tá medindo 2. Não pode confiar no desenho. Aqui mede 2. Esse triângulo é 2 por 2? Então a área 2 é 2 vezes 2, que a base é 2, a altura é 2, dividido por 2, que é 2. Então a área procurada, 8 centímetros quadrados, que eu somei 6 com 2. Eu gosto muito de dar uma resposta. Hã? Não, não, não. A base de que eu acabei de coletar. Ah, é. Esse 2 foi mais a numeração, igual aqui. Eu vou arrancar a área total menos a área do buraco. Ó, se aqui é 9, aqui é 3 e aqui é 3, quanto que mede esse pedaço aqui? Ó, aqui é 9. Aqui é 3, aqui é 3. Então quanto que é esse pedaço aqui? Ó, é 9 menos 3, 6. Menos 3, 3. Então sobra 3 centímetros aqui, concorda? Então a área total, a área do retângulo, olha o que eu posso dizer. A área do retângulo, sem o buraco, é 4 vezes 9, concorda? Que é 36. A área desse retângulo, desse triângulo aí, é o quê? 3 vezes 2, dividido por 2, concorda? Que é um triângulo. Base, vezes a altura, dividido por 2, que é 3. Esse buraco aqui mede 3. Então a área procurada é 36 menos 3, 33 centímetros quadrados. Deu para entender essa coisa? Eu calculo a área total e a parte que a prefeitura mandou arrancar. Então isso é a composição de área. Olha isso aqui. O buraco não é um trapézio? Quanto que mede aqui? O 8 aqui é 3, aqui é 3. Quanto sopra aqui? 2. Porque é 8 menos 3, menos 3. A área do buraco é um trapézio, né? Então 2 mais 6 dividido por 2, que é a média do 2, o 6, vezes o 2. Quanto que é 2 mais 6 dividido por 2? 2 mais 6, 2, dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quanto que é a área do retângulo? 4 vezes 8, 32. Qual que é a área que eu estou procurando? 32 menos o buraco, 24. Deu para entender? Deu para entender? Então é tudo isso, tudo assim. Tem umas coisas que são bem complicadas. Deixa eu ver se tem alguma complicada aqui. Aqui é só achar, é desse pedaço, mas é desse pedaço. Isso aqui eu sei de cabeça que vai dar... Olha que absurdo. Daqui até aqui é 2, e daqui até aqui é 2. Meio absurdo. É, desproporcional. Tá? É distorcido. É igual eu vou dizer a uma pessoa o seguinte. Essa aqui é uma pessoa. Sua personal é mal feita. Tem umas coisas bem legais, tipo essa aqui, ó. Isso aqui é uma coroa. Isso aqui é uma coroa. É, é uma moeda, é uma coroa circular. Sempre falaram que coroa é a rainha da Inglaterra. Não. Coroa é a também. Tá. Agora deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se vou ter um desenho. Eu quero mostrar como é que calcula o volume. Você sabe o que é volume? Calma, vou ver aí seu volume. O que é o volume? É o tanto de óleo que eu coloco dentro dessa lata. Isso é o volume. Certo? É, o volume é o tanto de litro. Para calcular isso, eu não vou explicar agora, porque não vai dar tempo. É só fazer. Ou sei, dois. 9 vezes 5,5 vezes 16,2. Entendeu como calcula o volume? Só multiplicar os três. 9 vezes 5,5 vezes 16,2. Essa conta de vezes é muito chata. Vou fazer aqui. Tá? Vamos multiplicar. É 9 vezes 5,5 vezes 16,2. Que vai dar 801,9 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é medida de volume. Vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, aqui cabe 801,9 ml nessa caixinha aqui. Tá certo? Você quer saber decímetro cúbico? Então, fodeu. Vamos fazer tudo de novo. Um decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Aqui é 0,9 decímetro. Aqui é 0,55 decímetros. Aqui é 1,62 decímetro. Vamos multiplicar tudo essa bagaça. Não, eu sei que não, Tiago. Por que não, Tiago? É só transformar ml em litro. É só dividir. Tiago tá dando uma opinião boa. Eu vou mostrar ela, ó. Só que eu quero fazer na raça. Isso aqui deu 0,8,0,9. Mas, que eu se determina o momento em 5,5? Daqui a 8 minutos. Tá. Então, 0,8019 decímetro cúbico. Sabia que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro? O que você faria, Tiago? Só dividir isso aqui por mil, né? Não cabe nem um litro de óleo nessa bagaça aqui. E os caras desenhem de um litro de óleo. Sabia que um quilo de óleo é menos que um litro de óleo? Vou te contar uma coisa que eles estão fazendo, Tiago, pra enganar as pessoas. Um litro de leite... Um litro de leite pesa mais de um quilo. Certo? Eles estão vendendo um quilo de leite. Pra enganar as pessoas. Entendeu? Aí a pessoa vai comprar no supermercado, empresa grande, ela vai comprar um quilo de leite. Aí um quilo de leite vai dar 0,8 litros. A pessoa perde 20% achando que um quilo de leite é um meio de leite. Porque quilo é medida de massa. Não é medida do... É o peso. Não é peso. Certo? Eu posso achar o volume de tudo quanto é coisa. Ó. Isso daqui, por exemplo, é o volume de um prisma. Tá? Aqui é só fazer. 3 vezes 2 vezes 4. Só que e se for um prisma triangular? Como é que eu calculo a área? O volume. Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? Tá? Eu vou explicar isso pra vocês no próximo... No sábado e na próxima videoaula. Eu espero que essa videoaula tenha sido boa. Vocês devem curtir, compartilhar, fazer joinha. Não sei. Ah, Otávio, você explica muito rápido. Vá gagar. Só botar 0,7 aí. Sério 0,75. 0,5. Vai mais devagar. Volta. Tem gente que fala que eu explico muito rápido. Existe um botão chamado slow motion. Só coloca lá. Você vai lá no YouTube e coloca. Tá? Eu não expliquei também o famoso teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras vai ser o tema de uma próxima videoaula. Então, por favor, se não entenderam, me desculpem. Mas, assiste outro canal aí que vocês entendem.